Olá, aqui é o Rafael Magalhães e recentemente eu tenho feito conteúdos sobre automação no WhatsApp, principalmente utilizando o ManyChat, porém ainda não mostrei como é que funciona a plataforma por dentro. Então hoje você vai ver como é tão simples você fazer uma configuração básica de automação dentro do ManyChat. Vou aqui para o meu computador, que vamos ver já sem rodeios e sem nenhuma enrolação. Vamos lá! Então, estamos aqui no computador e esse aqui é o ManyChat por dentro. Vamos criar aqui um novo fluxo, um New Flow, para a gente ver como é que vai funcionar isso aqui. Vamos criar um Flow do zero, sem usar templates e vamos usar aqui Basic Flow. Qual que é o nome que poderia se identificar? Aqui é o Basic Flow, então ele já abre a tela de configuração, você pode ver que é bem simples, ele trabalha com ligações e aqui nós vamos escolher a rede social que a gente quer utilizar, que você tem que configurar cada uma delas. Aqui o WhatsApp. Pronto, aqui ele inicia o processo e aquela mensagem. Sabe aquelas mensagens no WhatsApp Business que você tem, como que a pessoa manda uma mensagem e você fala Olha, não posso te responder agora, mas deixa aqui o que você quer falar, porque eu vou te responder mais tarde. Tá, essa aqui é para a gente evitar esse tipo de coisa. A pessoa quer falar alguma coisa, a pessoa necessita de alguma coisa e poder resolver na hora. Então, nós vamos dar opções para as pessoas, para poder elas escolherem essa opção e já saber qual é o foco dessa pessoa, o que ela quer. Então, vamos lá. Você vai fazer aquela mensagenzinha padrão. Olá, tudo bem? Tem uma mensagem para agilizar o seu atendimento. Tem atendimento. Escolha uma das opções abaixo. Claro que você vai pensar nisso aqui, né? Das opções abaixo. Aí você bota aqui, como posso te ajudar hoje. Pronto. Então, essa vai ser uma caixinha igualzinha àquela do WhatsApp Business. Só que qual é o diferencial dela? É que nós já vamos querer direcionar a pessoa para o que ela quer. Então, vou colocar opções de botões para as pessoas clicar. O que ela quer? Ela quer conhecer a empresa. Ou ela quer outro botão aqui. Eu quero conhecer os produtos. Ou aqui ela quer consultar o meu pedido. Deixa eu ver se cabe aqui. Coube, certinho. Consultar o meu pedido. Tá. Então, a pessoa vai entrar e já vai saber mais ou menos para onde ela quiser. Ela não te conhece, então conhece a empresa. Você pode puxar aqui. Olha que legal. Você está aqui. Você tem... Qual o próximo passo que você vai fazer? É outra caixinha de WhatsApp. Então, a gente sobe aqui e coloca aqui a pessoa. Que mensagem essa pessoa vai receber depois de clicar em consultar a empresa? Aí você vê. Muito bom. Nós trabalhamos há X anos com... E assim você fala. Tá bom? Então, se precisar de mais detalhes, acesse nosso site no link abaixo. E aí você coloca aqui um HTTPS, dois pontos, barra, barra, seu site, ponto com. Pronto. E aí você já vai ter essa pessoa direcionada para o site. Ok? E já vai ter o contato dessa pessoa. Ela vai se distrair lá enquanto você não pode atendê-la. Quer conhecer seus produtos? Você pode abrir outra caixinha aqui. Olha como foi mais fácil ainda. E aqui você coloca. Excelente. Temos uma linha de produtos. Um resuminho. Ou ela vai poder... Ela vai escolher aqui. Você pode mandar também um link de internet. Depende muito de como você trabalha. Você pode mandar um link de internet para a pessoa. Ou você pode também colocar mais opções aqui. Produto 1. Produto 2. E assim vai. E aqui ele vai para uma outra ação, outra caixinha que você vai conversando com ele. Tá bom? Eu vou tirar isso aqui porque eu não vou desenvolver. Só estou mostrando. E se eu colocar um botão e não colocar para onde ir, ele vai dar erro. Então, vou colocar aqui. Ou um pedido. Da mesma forma, eu posso mandar um WhatsApp para uma pessoa. Certo. Informe o número. O seu pedido. Tá. Isso aqui tem mais coisas ainda. Porque a ferramenta te dá a possibilidade de conectar com outros programas. Você tem um e-commerce. Você tem um Shopify. Ele tem a possibilidade de você conversar via API com outros programas. Então, isso já é mais avançado. Se você quiser saber mais como desenvolver. Ou, quer dizer, pedir nome. Dar saudação no tempo certo. Saber como você recuperar um lead. Recuperar as pessoas. Então, você vai precisar ter um conteúdo mais avançado. Ter mais uma ideia. Nós temos aqui a comunidade MakeBot. Está aqui no link na descrição. Que você pode participar. Está em oferta. Então, pode ser interessante para você. Para você aprofundar mais. Tá bom? Então, vamos lá. Fiz aqui um fluxo básico. Só que aqui eu não vou colocar para iniciar assim que a pessoa manda qualquer mensagem. Eu vou mandar uma mensagem específica. Quando eu mandar uma mensagem aqui. Escrito. Deixa eu ver uma mensagem aqui. No YouTube, por exemplo. Ou seja, que contém isso aqui. Olha, eu vi esse vídeo no YouTube. Ele vai pegar daqui também. Pronto. Criei esse gatilho. Sempre que tem essa palavra-chave no YouTube. Ele vai executar esse gatilho. Eu vou aqui publicar. E nós vamos poder testar isso aqui. Como é que a gente vai testar isso aqui? Deixa eu ver se tem a possibilidade aqui de colocar o WhatsApp Web. Mas estou... Olha que maravilha. Está aqui. Show de bola. Aí eu mando aqui. Qual foi a palavra-chave que eu coloquei no YouTube? Se eu colocar somente o YouTube, ele não vai fazer nada. Imagino eu. Olha, ele leu. Não faz nada. Se eu colocar no YouTube. Qual a palavra-chave que eu coloquei. Ele vai ler e já vai dar as opções que a gente quer. Olha, que legal. Conhecer a empresa. Ah, não. Eu quero ver os produtos. A pessoa clica nos produtos e já vai receber. Olha, temos a linha de produtos. Justamente o que nós criamos lá. A empresa. Está aqui. Está aqui o site da empresa. Ele sempre coloca o site dele. Ele altera para ele saber ter esse método que ele clicou. Então, nós temos essa opção aí. Ok? Se você gostou desse vídeo. Então, você dá um like aqui. Eu tenho certeza que foi muito bom. Foi muito instrutivo para você. Se você quiser saber realmente como utilizar essa plataforma de uma forma mais aprofundada. Como utilizar melhores recursos do VendChat. Você entra para a nossa comunidade MakeBot. A descrição está aqui. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clique aqui no link. Conheça. Vai ter uma apresentação. Ou se você quiser mais saber como funciona. Tem um link também para você entrar na minha automação. Você vai entrar. Vai ver o processo das coisas acontecendo. Está tudo na descrição desse vídeo. Vai lá na descrição desse vídeo. E conheça o que você pode explorar mais do ManeChat no WhatsApp. E em outras plataformas. Em outras redes sociais como Instagram, como Facebook, como Telegram. Você pode utilizar até para e-mail utilizando o ManeChat. Então, vai lá. Clica na descrição do vídeo. Que você vai ver um mundo novo de possibilidade. Para você atender clientes. Fazer vendas automáticas. E tudo isso que você vai conhecer lá. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.